Olá pessoal, galera do canal, hoje eu vim para uma pescaria aqui nessa lagoa Aí está os meus amigos ali, bem aqui assim, pescando lá pra lá Aí eles estão de Rengai lá, vamos fazer um cerco lá pra estar Tem um gado pra lá, ó, comendo, umas gaças E eu, um banquinho de tarrafa Vou tirar a tarrafa E vou ficar lanceando aqui pela beirada Porque essa parte aqui é uma parte funda, não quis ir lá pro outro lado Vou ficar pescando por aqui Pessoal, eu estou pescando aqui só assim, pra me filmar Vou pescar, vai ser bem complicado Mas eu vou botar aqui, não sei Não sei, não sei, não sei Não sei, não sei Não sei, não sei Ei, quer, pelo amor? Nada Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL Peguei um Primeiro Aqui Não sei se deu para vocês Verem o lance que eu dei Primeiro peixe Uma tilapia Hoje está muito vento Está ventando demais Os meninos que estão ali Deixa eu ver se dá para aproximar Lá estão os meninos Pescando de Rengai Fizeram vários cercos Acho que não pegaram nem 2kg ainda Está ruim para peixe hoje Eu vou dar mais um lance E depois no final da pescaria Se a gente pegar alguma coisa A gente mostra para vocês E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aqui, puxando aqui pra vocês verem se vai vir algum peixe. É muito ruim, não tem como pescar e filmar, tem que ser alguém filmando. Não, não veio nada Eita galera É pessoal, eu me conheci aqui Primeira vez que eu venho pescar aqui De Tarrafa Quando eu Fui chegando, via saindo um rapaz Que vinha com a Tarrafa Ele venceava no espelho E foi embora E eu percebi que Não estava bom para pescar de Tarrafa Porque se o cara estava indo embora Ou ele tinha pegado muito Ou não estava dando nada Aí eu suspeitei que não estava dando nada Porque quando o cara está pegando muito Ele ainda fica dando um lance E a gente vê ele pegando E eu não vi ele pegando nada Eu dei alguns lances aqui E só peguei um Agora os meninos estão Conseguindo ainda pegar algum Além de Rengai Porque a armadilha maior que fecha Vai arrastando aí Aí pega Eu vou parar por aqui Eu vou parar por aqui Espero que eu voltei lá Para vocês pegarem alguma coisa E até o que vocês vão estar aí Eu vou parar por aqui Eu vou parar por aqui Tchau.